Salve salve rapaziada, aqui quem vos fala é o Lorde dos Games, estamos aqui no nosso querido Adventure Quest para mostrar o evento do Nugat, no Daji Brindai, aniversário do Dejit, no nosso querido Shogun Paragon Pet tem novos itens, aqui ó, Eternal Legion, Eternal Legion, Overblade, Temos também, vamos lá para o local, temos também, vamos para o lugar sozinho né, barragem Vamos ver se tem algum BR aí, vamos ver se tem BR aí no meio, barragem E dá, e Y, vai, B, dá Fx33 smart, and который subir, OK vamos lá, temos o novo pet, você você pode pegar ele pro legion token ou se você não tiver legion token você pode vir aqui e pagar 1000 alívio tricórdia temos esse novo pet aqui certo se você não tem um shogun paragon pet e começou a virar legion agora e não tem 2k de legion token certo não tem 2k de legion token pra pegar que é no futuro ar que você troca se você não tem e agora estou perdido calma calma e lasqueira me esqueci onde eu pego agora o pet enfim vocês aí vão lembrar que realmente estou meio esquecido ah tá o mapa é barrajão em futuro ar tudo certo não foi calma calma não tiremos cânico enfim deixa quieto vamos lá caso você tenha 2k de cê você vai lá no futuro ar e troca por eu por um shogun paragon pet certo as quest daquele outro pet lá é a mesma coisa do nosso querido shogun paragon pet e os mesmos itens agora o bom que nessa quest daqui a gente pode destacar até 50 vezes da twin 5 vezes e é isso aí galera ah lembrando eu ia fazer o vídeo pegando a classe mas eu já tinha pego já mas hoje eu já tinha pego ainda não fiz o vídeo estava com 25 mil legião top isso aqui beleza galerinha vamos pegar o vídeo aqui do evento e logo estarei voltando com o vídeo Falou E até já já E até 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 já E aí E até já E até já E até já E até já E aí 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 E aí